Olá pessoal, hoje vou mostrar aqui para vocês como colocar aqui os dados do ESP32 na nuvem. Vamos utilizar aqui a nuvem ThinkSpeak, coisas que falam. Estamos mexendo aí com a internet das coisas, com IoT. Esta nuvem aqui possui um recurso gratuito para estudantes e pesquisadores. Quem quiser também fazer uso comercial também pode pagar, né? E aqui tem como fazer aí o seu cadastro, fazer o pagamento, seu uso comercial. Bom, vamos lá. Vocês cliquem aqui para fazer o cadastro. Vamos cadastrar aí como estudantes, né? Vamos ter esta tela aqui. Eles utilizam o recurso gráfico do MATLAB, o MATWorks, tá ok? Como eu tenho o cadastro aqui, eu vou colocar aqui o meu cadastro. Quem não tem uma conta, clica aqui em Create One e crie uma conta, tá ok? Vamos lá, eu vou colocar aqui a minha conta. Primeiro você coloca o seu e-mail. Vamos clicar em Next. Vamos colocar a nossa senha. Vamos, então, clicar e entrar no nosso canal. Aqui, cada um cria um canal. Eu já tenho alguma coisa aqui, tá? Um teste IoT, tá público. O cadeado aqui está aberto. Isso quer dizer que eu configurei como uma área pública, que todos podem ver, a partir do momento que eu der o número do meu canal. Vamos clicar aqui em Novo Canal. Vamos criar um canal. Vamos dar um nome aqui, ó. Já tem alguns nomes. Vamos colocar aqui... Então, vamos colocar aqui fazendo o que nós vamos fazer. Leitura de temperatura e efeito ral do ESP32. O que nós iremos fazer? Vamos ler a temperatura. O ESP32 tem um sensor de temperatura interno e também tem um sensor de efeito ral, um sensor de campo magnético, tá ok? Então, temos aqui vários campos que vão gerar gráficos. Vamos colocar aqui um rótulo, vamos colocar um nome. Vamos colocar aqui, primeiro, temperatura. Vamos colocar em temperatura, vamos colocar em graus, graus Celsius. Vamos colocar um segundo campo aqui, ó. Campo 2. Vamos colocar aqui efeito ral, tá ok? Podemos colocar outras tags, links externos, tá ok, pessoal? Bom, vamos fazer bem simples. Vamos clicar aqui em Salvar Canal. E pronto. Temos aqui o canal Prof. Marcos Carnevale. Temos aqui a nossa ID, a nossa identificação do canal, tá ok? O autor, tá, que sou eu. E temos aqui os gráficos prontos para receberem aí os nossos dados de temperatura e de efeito ral, de campo magnético, tá ok? Bom, vocês podem explorar mais este recurso. Vamos lá no Arduino. Vamos na interface gráfica do Arduino. Estamos agora aqui na interface do Arduino, tá? Nossa IDE do Arduino, para programarmos o nosso ESP32. Coloquei já aqui um título, um nome, né? O arquivo, temperatura e ral. E aqui nós temos o nosso código. Eu me baseei no código existente, tá ok? Não vou falar muito sobre o código. Vamos pegar o que é mais importante, tá? Declamos aqui algumas variáveis. Intervalo do sensor, 2 segundos. Temos aqui outras variáveis de intervalo mínimo para escrever no ThinkSpeak, tá ok? No ThinkSpeak e Write é de 15 segundos. Nós podemos escrever, podemos ler lá no ThinkSpeak, tá ok? Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Incluímos a biblioteca Wi-Fi para o nosso ESP32 conectar à rede. Está aqui o nosso login de rede. A nossa senha aqui da rede. Estamos aqui, então, fazendo a conexão. Temos o Include. Vamos usar uma biblioteca especial para o ThinkSpeak. Olha só que bacana. O pessoal está tão ligado com essa ideia do Arduino, com tantas bibliotecas, que nós vamos incluir a biblioteca ThinkSpeak, que vai facilitar a nossa vida. Incluindo esta biblioteca, nós vamos declarar uma constante para o canal. Vamos colocar aqui o código do nosso canal. Vocês viram que nós temos aqui o nosso canal, a identificação, o IOD do nosso canal. Vou dar o Ctrl-C aqui. Eu vou dar um Ctrl-V aqui. Então, já está com o número do nosso canal. Nós temos também o Write API. Também outra identificação para podermos plotar aí no ThinkSpeak. Vamos dar uma olhada lá. O que é essa descrição? Vamos, então, aqui no nosso API Case. Nós temos aqui uma chave para escrita e uma chave para leitura. Vamos, então, copiar e colar a nossa chave aqui para escrita. Isso vai liberar, possibilitar que nós possamos colocar os dados aqui no nosso canal, no nosso ID. Então, ele vai escrever com essa chave, vai permitir a escrita no nosso canal para colocarmos aqui, está em privado por enquanto, podemos colocar em público, os dados nas nossas tabelas, nossos gráficos. Vamos lá, voltar lá para o Arduino. Vou dar um Ctrl-V. Pronto, já está com a nossa chave de escrita. Temos, então, Void Setup, iniciando comunicação serial para podermos ver a comunicação serial aqui na ferramenta da ideia do Arduino. Para termos certeza que ele está mandando os dados. Temos, então, aqui Wi-Fi Mode e Wi-Fi no modo Station. Já falamos isso em vídeos anteriores. ThingsPeakBegin, está inicializando aqui o ThingsPeak. Vamos lá fazer um loop. Nós estamos declarando a variável temperatura como T, iniciando como zero. O nosso efeito Hall também iniciando como zero. A equação da temperatura, para passar a temperatura ali da de Fahrenheit para graus Celsius. O nosso H aqui, nós estamos mandando chamar a leitura do sensor de efeito Hall, que existe no nosso ESP32, Hall Read. Ok? É uma instrução. Aí, o IF de conexão, fazemos aquelas verificações de praxe de conexão. Uma vez conectado, mandamos escrever conectado. No nosso canal serial, vamos mandar escrever temperatura, temperatura, graus Celsius, efeito Hall. Vamos imprimir também a leitura do efeito Hall. Vamos dar um delay de um segundo. E vamos entrar no novo loop aqui, escrevendo os dados no ThingsPeak. Então, aqui o primeiro canal, o primeiro campo, configure os campos com os valores. 1, 2, ThingsPeakSetField. Setar o campo. Então, vamos lá. Campo. Olha, Field1Chart. Field2Chart. Ok? Então, vamos colocar aqui no campo 1, que há temperatura. No campo 2, os valores de efeito Hall. Podem ver que eu já deixei aqui, temperatura e graus Celsius, efeito Hall, escrito nas nossas configurações. Aqui, o setting do canal. Aqui, a temperatura, efeito. Vamos retornar lá. Vocês também podem fazer isso aqui. Mexer no título, no eixo XY. Vocês têm vários recursos, escalas. Ok? Bom, vamos colocar, então, e enviar os nossos sinais aí pelo ESP32. Antes, porém, vocês precisam baixar a biblioteca do ThingsPeak. Vamos, então, em ferramentas. Clique em ferramentas. Coloque aí gerenciar bibliotecas. Seleciona, então, gerenciar bibliotecas. A ideia do Arduino vai fazer uma atualização das listas de bibliotecas instaladas. É o que ele está fazendo neste momento. Uma vez feito isso, agora podemos colocar aí a busca pela biblioteca a qual queremos importar. Pronto. Agora, vamos buscar a biblioteca do ThingsPeak. Então, ThingsPeak. Vejam que o gerenciador já encontrou duas bibliotecas. Eu já instalei, então, está como instaladas. Vocês irão clicar aqui em instalar, install. A versão atual 1.5. É ThingsPeak para usar no MATLAB, no MATWorks. Essa ferramenta é sensacional, pessoal. Bom, vamos continuar, então. Vamos fechar aqui e dar andamento. Bom, vamos lá, então. Vamos clicar aqui. Vamos carregar o ESP32. Está iniciando o carregamento. Vamos pegar o nosso ESP32 aqui, certo? Adiantando, já pegamos também um ímã aqui da esposa, né? Que ela está brava, aqueles ímãs de geladeira. Para colocarmos aqui sobre o processador do nosso ESP32. Para verificarmos a variação do campo magnético. A temperatura, ele mede a temperatura interna do processador. Então, não temos muito como variar. A não ser que aqueçamos aqui o nosso processador. Coisa que nós não queremos fazer. Mesmo com o ímã, eu fico assim meio apreensivo em fazer esse teste. Mas vamos lá. Vamos deixar carregando. Bom, ele já está conectando. Já fez a compilação. Vamos carregar. Lembre-se de apertar o botão BUT. Estou pressionando aqui o botão. Vou soltá-lo. Pronto. Ele está escrevendo agora no nosso ESP32. Lembre-se sempre de verificar a placa que você está usando. Você já configurou aqui. Já selecionou a placa. Vocês podem ver que eu estou utilizando aqui o DOIT ESP32 DevKit V1. Sempre verificar se a porta de vocês, no meu caso é a CON5, está conectada. Se está configurada aqui na porta que o nosso ESP32 está ligado, conectado, plugado. Vamos ver agora o monitor serial. Já que ele já carregou. Vamos ver aqui. Up. Update realizado com sucesso. E aí vai. Deixa eu parar a auto-rolagem. Vamos dar uma olhada aqui no começo. Está vendo? Update realizado com sucesso. Temperatura. Ele já fez a conexão. Eu abri aqui com um pouco de atraso. Ele é muito rápido para fazer a conexão. Está ok? Mas vamos lá. Agora podemos deixar rolando. Temos aqui, então, o efeito RAL. E nós temos a temperatura aqui sendo escrita no nosso canal serial. Está ok? Vamos ver agora lá no canal. Ele está aqui. Update realizado com sucesso. Quer dizer, ele está mandando o sinal lá para o TeamSpeak. Vamos ver aqui. Está vendo, pessoal? Já tem as leituras aqui. Vocês vão com o cursor nos pontos. Tem aqui 29,44 graus. 29,44. 29,44. Essa é a temperatura interna do nosso processador. Temos aqui, então, o efeito RAL, 21. Temos aqui também dado 21, 19. Está ok? Estamos usando aí o conversor analógico para digital, certo? E aí, nós temos a leitura em decimal. E a questão só de colocar equações para ter um valor que vocês queiram monitorar. A temperatura aqui já subiu para 30 graus. Estava com 29,5. Estamos vendo que a precisão aqui é bem grande no caso. Está ok? Então, vamos tentar aqui ver a variação aqui no nosso efeito RAL. Ele varia normalmente, porque aqui temos corrente, temos processamento. Ele vai variar. Vamos ver se com o ímã ele cai. Ele deve ir para próximo de zero ou negativo. Vamos colocar o nosso ímã. Olha lá. Ele caiu. Caiu bem. Vamos ver qual é aquela leitura. Ele faz a leitura aqui a cada 15 segundos, praticamente. O efeito RAL caiu para 18. Eu não cheguei até zero. Vamos ver se a gente consegue deixar alguma coisa mais baixa ainda. Vamos ver a próxima leitura dele. Vamos ver se a gente consegue algo mais, algo inferior. Vejam, ele já fez nove leituras, nove entradas. O canal foi criado há 12 minutos e iniciamos faz pouco tempo essa aquisição de dados. Tanto de temperatura interna do processador, como aqui do efeito RAL. Ele caiu para sete. Eu já mexi de lugar aqui. Ele deve ter subido um pouco o efeito RAL. Bom, deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês. Nós temos aqui uma possibilidade. Vamos aqui em umas opções. Nós podemos colocar aqui tipos de gráfico. Tipo de gráfico em linha. Podemos selecionar como barras. Aí clica em save. Vamos salvar. Vamos ter em barras, barras horizontais. Nós podemos também selecionar como colunas. Ele vai apresentar como colunas. Nós podemos então selecionar o tipo de gráfico que nós queremos. Olha que bacana. Ele também tem uma outra possibilidade. Deixa eu ver aqui. Ele mostra aqui em separado o gráfico também. Está ok? Em uma outra aba. Podemos fechar aqui e voltar à nossa aba principal. Bom, pessoal. Vocês também podem colocar aqui também como visualização pública. Vocês clicam aqui em public view. E aí vocês vão colocar aqui em sharing. Então, em sharing, vocês vão escolher. Se vocês querem que todos vejam, seleciona aqui no meio. Se vocês querem mandar somente para um usuário, apenas um grupo de pessoas, vocês selecionam aqui e colocam aqui o endereço da pessoa ao qual vocês querem que acompanhe o monitoramento. Está ok, pessoal? Bom, pessoal. Eu vou manter ele aqui. Eu vou colocar ele aqui em visível para todos. Eu vou deixar disponível para o pessoal ter essa visualização de forma pública do censureamento. É lógico que a hora que eu retirar o ESP32, eu vou perder esses sinais aqui. Vamos desconectar. Ele vai parar as entradas. Eu desconectei. Até o momento tivemos aqui 25 entradas. Eu desliguei o ESP32. Nossa última entrada foi aqui às 7h46 da manhã. Ele não vai registrar mais nada. Ele vai parar porque paramos em 25 entradas. Vamos lá na nossa ideia do Arduino. Vamos conectar novamente o ESP32. Vamos dar uma olhada aqui no monitor serial. Olha lá. Se conectou novamente, conectado. Vamos novamente aqui no nosso canal. Estamos aqui com 25 entradas. Vamos aguardar um pouco para se conectar ao ThinkSpeak. E vamos ver novamente a leitura do nosso sinal. Vejam que já mudou para 26 leituras. E recomeçamos novamente a leitura na nuvem. Pessoal, é isso aí. Estamos caminhando para a internet das coisas. Até mais. Até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau.